Hoje visitaremos as ruínas da antiga Laodiceia e conheceremos mais uma das cartas de uma ilha solitária. No livro do Apocalipse encontramos esta série de mensagens enviadas por Jesus Cristo e registradas pelo apóstolo João, aqui na ilha de Pátimos. João teve uma visão do próprio Jesus enquanto era prisioneiro do Império Romano. Essas cartas foram dirigidas a sete igrejas na parte ocidental do que hoje é a Turquia. A última carta foi para a cidade de Laodiceia. Eu estou sentado aqui em um antigo aqueduto romano em Herópolis, cruzando o vale de Laodiceia. Vamos observar com atenção o que esta carta diz porque ela aborda um problema espiritual, um tormento da alma que aflige quase todos nós em algum momento de nossa vida. Ela se encontra no terceiro capítulo do Apocalipse. A carta começa com o diagnóstico do problema. Isto é o que o grande médico observa em Laodiceia. Em Apocalipse capítulo 3 e versículos 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus Cristo usa uma metáfora para descrever um problema espiritual. Água morna. Água que não é quente nem fria. Não é quente o suficiente para oferecer um bom banho. E não é frio o suficiente para ser agradável de beber. É algo que causa náusea. Do que o médico está falando? Complacência. Indiferença. Os laodicianos não eram quentes. Não tinham um destacado fervor espiritual. Eles não tinham aquela paixão por conhecer a Deus. Mas eles também não eram frios. Eles não haviam rejeitado a Deus. Eles não estavam pensando em seguir outro caminho. Eles eram mornos. Eles tinham o suficiente vida espiritual para deixá-los confortáveis. Mas não o suficiente para serem fervorosos. Eles não podiam ser considerados santos. Não podiam ser enquadrados como pecadores. Os crentes em Laodiceia se tornaram acomodados e autossuficientes. Eles não achavam que precisavam de uma visita do médico divino. E então Cristo teve de usar uma imagem impactante para tentar despertá-los. Para fazê-los enxergar seu tormento, sua doença. Ele disse, vocês acham que tudo está bem. Mas na verdade vocês se tornaram algo que tenham vontade de cuspir fora da boca. Sejam quentes ou sejam frios. Sejam uma coisa ou sejam outra. Mas por favor, não sejam mornos e indiferentes. Em Apocalipse capítulo 3, podemos ver que Jesus foi um pouco mais a fundo em seu diagnóstico. Ele definiu a doença em detalhes. Veja no versículo 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eu sou rico e não preciso de nada. Era assim que os laudicianos pensavam. Era isso que eles diziam a si mesmos. Evidentemente os cristãos nesta cidade participavam da prosperidade geral. Eles não estavam sofrendo discriminação. Não estavam sofrendo perseguição. Isso era muito bom. Mas os laudicianos também não sentiam-se empolgados com o Evangelho. Não era relevante para eles. A boa nova de Jesus Cristo havia se tornado algo comum. O materialismo estava começando a entorpecer os seus sentidos. A agitação da vida diária estava começando a neutralizar seus valores espirituais. À primeira vista, viver confortavelmente não parece uma coisa tão terrível. Achamos não ser algo perigoso. Não posso satisfazer os meus desejos? O que há de errado em estar bem financeiramente? O que há de errado em se alegrar com o que você conquista? A resposta é absolutamente nada. A não ser quando você é pobre, cego e nu e nem se dá conta disso. O problema é quando você está passando fome, mas acha que está saciado. O problema é quando está cego, mas acha que enxerga. Esta é uma carta especialmente importante, porque Laodiceia, a sétima igreja, representa a igreja de hoje. Esta carta faz parte da descrição que Deus fez de seu povo ao longo da história. A palavra Laodiceia significa um povo julgado. Esta igreja é a igreja que existirá antes da vinda de Jesus. É a igreja que existirá no tempo do julgamento. Infelizmente, os laodicianos são mornos, autossuficientes, indiferentes. Vivendo no mais emocionante período da história do mundo, eles deixam de captar a urgência do momento. Eles deixam de entender o significado da ocasião. A última igreja de Cristo, Laodiceia, encontra-se a um passo da eternidade. E, no entanto, adormece confortavelmente em sua morna complacência. Ela vive nos últimos dias da história, mas não consegue reconhecer a importância do tempo em que está vivendo. Cristo está batendo na porta do coração de Laodiceia. Ele faz um apelo para que ela acorde, para que ela entregue a sua vida a Ele, para que aproveite a oportunidade do momento, para que proclame a palavra do Senhor e prepare o mundo para a sua breve volta. Então, qual é o remédio recomendado para curar os males de Laodiceia? O que nós podemos fazer em relação à mormidão em nossas próprias vidas cristãs? Será que podemos reverter esse lento e constante declínio? Sim, o grande médico oferece um remédio. O que ele nos diz, surpreendentemente, é para sairmos e comprarmos três coisas. Esta é a prescrição para aqueles que são pobres, cegos e nus e não sabem. Esta prescrição é para os mornos. Ela nos mostra uma saída para a letargia espiritual. Ela nos mostra como almas adormecidas podem ser reavivadas. Portanto, esses itens que Jesus pede que compremos devem ser, de fato, remédios poderosos. Eles devem ser potentes. Vejamos exatamente o que o grande médico quis dizer com esse ouro, essas vestiduras brancas e esse colírio. Jesus diz em primeiro lugar, compres de mim ouro refinado pelo fogo. O que isso significa? Bom, encontramos uma frase muito parecida em outra parte do Novo Testamento. Veja em 1 Pedro capítulo 1 e versículo 7. O apóstolo ora pelos crentes, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redundem em louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo. Pedro compara a fé sendo provada ao ouro, sendo refinado no fogo. E ele acrescenta que a fé é muito mais valiosa do que o ouro, porque ela não perece. Pedro está dizendo que a fé é uma qualidade inestimável, que merece ser desenvolvida. Ela deve ser refinada. E é isso que Jesus está conclamando os autossuficientes comprarem em vista na fé, em vista na confiança. Quando nos sentimos muito confortáveis e só pensamos em nós mesmos, quando vivemos cercados por confortos materiais, é fácil começar a pensar na fé como algo muito intangível. Ao termos muitas coisas tangíveis, coisas que consideramos como prosperidade, bênçãos materiais, podemos achar que não precisamos tanto assim de fé. Deixamos de transpor as coisas humanas em busca do divino, de transpor as fronteiras da segurança, de nos arriscar. Deixamos de orar, de estudar a Bíblia, de lutar por Deus, de aprofundar nossos valores espirituais. Mas Jesus está dizendo, acorde, você está desesperadamente pobre, sem fé. Ela não é etérea. A fé é tão sólida quanto o ouro. Agora vamos ver a segunda coisa que o grande médico prescreve. Vestiduras brancas. Precisamos vestir nossa nudez com vestiduras brancas. O que isso significa? É para comprarem esta vestidura branca, para cobrir sua nudez. Os mornos esqueceram-se da gloriosa boa nova. Eles tinham se esquecido do quanto eles precisam de um salvador. Eles tinham se esquecido do preço para resgatar-nos da tragédia, do pecado. Nós perdemos o vigor na vida espiritual. Nos tornamos mornos quando nos esquecemos de como fomos justificados diante de Deus. Isto começa a parecer abstrato e distante. Agora vamos examinar mais uma coisa que o grande médico prescreve. Ele conclama os autossuficientes a adquirirem também um colírio. Um colírio para ungires os olhos a fim de que vejas. A que ele está se referindo? No Novo Testamento é o Espírito Santo que costuma ser indicado como aquele que abre os olhos do homem. Que nos ajuda a entender. Temos que perceber que a fé é tão sólida quanto o ouro. Nós temos que valorizar o fato de que o ato salvador de Cristo é tão básico quanto o vestuário. Precisamos saber que o Espírito Santo é tão necessário quanto a visão. Estas mercadorias vão nos despertar e revigorar nossa alma. Ouça a parte final de sua mensagem à igreja em Laodiceia encontrada em Apocalipse capítulo 3 e verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa e searei com ele e ele comigo. Não será hora de você abrir a porta? Não será hora de sentar e conversar com Jesus? Não será hora de fazer um jantar entre amigos com ele? De passar tempo com ele? Você tem investido a sua vida em tantas outras coisas. Que tal investir no relacionamento mais importante? No relacionamento capaz de revigorar a sua alma adormecida? Cristo está esperando. Cristo está batendo. Do mesmo modo que a água da chuva regou as colinas de Laodiceia hoje. Jesus quer regar as nossas próprias almas. Basta só que aceitemos. Neste momento enquanto Jesus está à porta do seu coração batendo cabe a você convidá-lo a entrar. Quer fazer isso? Quer fazer este acordo com ele? Quer permitir que ele lhe traga vida espiritual que lá no fundo você está desejando? Legenda Adriana Zanotto